Para você que está querendo baixar o downloader, para poder baixar os aplicativos que não estão disponíveis dentro da loja do Fire Stick TV, nesse vídeo aqui eu vou explicar para você como está fazendo isso. E se inscreva aqui no canal para você estar recebendo mais dicas como essa aqui. Bom, no Fire Stick TV vamos precisar acessar o app Store, que seria a loja aqui de aplicativos do Fire Stick TV. Dentro da loja eu vou vir na opção pesquisar e vou pressionar aqui o selecionar. Ele vai abrir aqui o campo de pesquisa, onde eu vou pesquisar pelo nome do aplicativo. Eu também posso utilizar a opção para pesquisar mais rápido, utilizando Alexa. E você não precisa digitar todo o nome do aplicativo, pois o Fire Stick TV aqui vai dar uma lista de aplicativos baseado no nome que você digitou. E o segundo aqui já é o aplicativo que queremos. Então eu vou selecionar ele. Então com o direcional do controle eu vou pressionar para baixo, até chegar aqui no downloader e vou selecionar. Daí em aplicativos e jogos ele já vai mostrar o downloader selecionado. Então eu vou selecionar novamente e agora aqui pode ser que para você esteja a opção obter o seu. No meu caso eu já tenho o aplicativo obtido, então eu vou precisar somente baixar o aplicativo. Então no meio do direcional aqui no controle remoto eu vou pressionar uma vez, para ele começar a baixar o aplicativo no Fire Stick TV. Pronto, ele já instalou aqui o aplicativo do downloader. Então no controle remoto eu vou pressionar o home, seria a casinha. E antes de vocês poderem utilizar o downloader, vocês precisam fazer algumas coisas antes. A primeira é dar permissão de armazenamento para o downloader. Então para isso vocês vão vir até em configurações. Aqui em configurações vão procurar pela opção aplicativos. Daí ele vai abrir esse menu aqui e vocês vão vir aqui em gerenciar aplicativos instalados. Daí aqui vocês vão procurar pelo aplicativo downloader que foi instalado e vão estar abrindo o aplicativo. Vão clicar nessa opção aqui, permissões. E vão abrir aqui o armazenamento. E após isso vão selecionar essa opção aqui, mídia. Permitir o acesso aos arquivos de mídia. Após isso você pode pressionar o home aí do controle remoto para voltar lá para a tela do Fire Stick TV. Uma outra coisa que vocês precisam fazer é ativar o modo desenvolvedor do Fire Stick TV. Para dessa maneira você conseguir instalar os aplicativos sem problema. Daí isso vão vir aqui em configurações. Daí aqui você vai procurar por meu Fire TV. E vai abrir a opção. Vai abrir aqui a opção informações. E para ativar o modo desenvolvedor do Fire Stick TV, você vai clicar sete vezes em cima do nome. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Daí ele já habilita a opção aqui. Você já é um desenvolvedor. Então já tenho essa opção ativa aqui no meu Fire Stick TV. No controle remoto eu vou apertar a opção para voltar uma vez. E aqui no meu Fire TV eu vou vir nessa opção aqui. Opções para desenvolvedor. Após isso eu vou vir nessa opção. Instalar aplicativos desconhecidos. E vou ativar aqui a permissão para o downloader. Para dessa forma o downloader conseguir baixar e instalar os aplicativos fora do App Store. Seria a loja de aplicativos do Fire TV. Feito essas configurações você já pode utilizar o aplicativo downloader aí. Vai baixar os aplicativos que você quer. Que é onde fica todos os aplicativos que foram instalados no Fire TV. E vai abrir aqui a opção do downloader. Já dentro do aplicativo agora você já pode pesquisar pelo nome do aplicativo que você quer baixar. E instalar no seu Fire Stick TV. Ele é um aplicativo básico e muito útil para quem quer instalar aplicativos no Fire TV. Se esse vídeo aqui conseguiu ajudar você de alguma forma. Deixa aquele like aí no vídeo. Se inscreva aqui no canal para você estar recebendo mais dicas como essa aqui. E nos vemos no meu próximo vídeo.